Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andarilho e no vídeo de hoje vocês conferem mais uma aventura de H1Z1 Galera, dessa vez eu estou de volta no Another Day Dando continuidade àquela aventura em que eu achei uma sniper Depois eu... Antes eu matei um cara por causa de uma sniper Depois eu achei uma sniper E se vocês lembram bem, cara, de acordo com um cara que eu tinha matado Ele falou que morreu pra mim e eu estava invisível Realmente era um bug que estava acontecendo, eu espero que eles tenham corrigido isso Não sei, vocês já corrigiram, mas a pessoa ficava invisível, cara E você não conseguia ver a pessoa que estava te matando Aconteceu isso no outro vídeo, só que eu e o Grimm que estavam jogando comigo, a gente deslogou E aí ficou tudo certo Deixa eu ver se eu preciso dormir aqui Não, beleza Galera, vocês estão vendo que eu estou em H4 Tem base pra caramba aqui, deixa eu ver se eu achar mais alguma munição Já que eu estou de volta aqui Opa Bala de 762, essa é a bala de AK-47, correto? Cadê? Bala de AK-47, será que tem alguma AK por aqui, cara? Eu estou com uma bala de sniper, só estou com uma outra sniper aqui Na verdade tem duas snipers aqui, certo? Só que A gente podia... Acho que eu vou fazer o seguinte, cara Acho que eu vou... Olha o mapinha de balance de vale aqui, legal Acho que eu vou... É... Se eu achar uma mesa, cara, eu vou desmantelar essa arma Acho que tem essa opção, eu não lembro Eu nunca fiz isso, na verdade, de desmantelar a arma Mas tudo bem, que se dane, vamos seguir viagem Eu estou com uma bússola também, como vocês podem ver E eu vou agora para... Ranchito da Quito É pra cá Ranchito da Quito é pra leste, certo? H4, leste, é isso mesmo Vamos pegar a estrada e vamos pra Ranchito Vamos ver no que vai dar Enquanto isso, eu vou tomar um cafezinho e... Galera, muito obrigado ao apoio de vocês no canal Cara, muito obrigado mesmo Você que está pedindo um salve, galera Eu estou mandando um salve direto agora Nas lives, tá? Então, se você quiser um salve, entra na live E manda lá Escreve no comentário, no Twitter Do Andarilho E galera, eu estou abrindo uma... Um link aqui De acordo com o que muita gente me falou Me sugeriu Já que eu toquei numa máquina nova Tipo, pra trazer pro canal conteúdos melhores Jogos de qualidade melhor, tá ligado? Tipo, eu não estou com a grana pra comprar agora Mas seria uns R$3.000 no upgrade De placa-mãe Placa de vídeo É... Memória nova Processador Então a galera falou Pô Andarilho, por que você não faz um link com doação? Igual tem no Twitch Então nas lives, cara Eu estou disponibilizando esses... Esse link Ao vivo Então quem doa ao vivo aparece lá Fulano Doou tanto E tem como mandar uma mensagem também Legal E cara, eu estou disponibilizando também Nos vídeos aqui embaixo Na descrição Se você quiser, cara Eu agradeço muito Eu vou mostrar depois Pra quem Por acaso doou E não foi durante uma live Eu vou mostrar depois O nome da pessoa Nas lives Ou em próximos vídeos Mostrando e agradecendo muito Eu já consegui uma doação Do Edson Batista Que é o Sem Causa O nick dele Ele me doou R$15 na live de ontem Do dia 24 4 Muito obrigado Edson, você é foda demais Cara E vamos seguir em frente, galera Vamos ver o que vai dar aqui Eu estou em leste E 4 Ah, cara Eu estou mais para o sul Mas tudo bem Bom, deixa eu ver essas casas aqui Que aqui em cima Geralmente tem item bom Que fumaça é essa, cara Ah, é daquele É daquele Daquela porra ali De lixo ali Parece lugar de mendigo Esquentar a mão, né Lugar de andarilha Esquentar a mão Ali, ó Cara, tomou um café Que hoje o dia Foi corrido demais Pra quem não sabe Agora eu estou Trabalhando Então Meu horário Está um pouco mais complicado Tipo Meu horário Eu estou trabalhando Num trabalho que é meio que O horário não é totalmente integral De nove às seis Mas é um trabalho que exige Bastante tempo Em frente ao computador E eu tenho que me deslocar Até o centro da cidade Do Rio de Janeiro Que como vocês sabem Quem mora aqui Sabe que é desgastante Ir pro centro É longe pra caralho Trânsito Mas eu vou Continuar com os vídeos Todo dia E vou continuar com as lives Galera, não se preocupem Não se preocupem Quanto a isso, tá bom Hoje, por exemplo Acabei de voltar, cara Gente, são quase nove horas da noite Estou cansado pra caramba Estou gravando vídeo, cara Não vou deixar de fazer E se você achar que o vídeo Eu vou deixar de fazer vídeo Não vou, não Eu estou querendo justamente Incrementar, cara Pra até trazer mais grana Pra poder upar mais A minha máquina Trazer um conteúdo De qualidade melhor Pra vocês Pra vocês não Pra gente O canal não é só meu Não é de vocês É nosso Vamos em frente aqui Eu tinha que tomar água já Estou desidratando Tem mesa aqui? Ah, eu achei que era mesa, cara Eu olhei rápido assim Tá tudo bem Ó Chega aqui Aqui é foda Vamos ver se eu encontro com comida Se nem que eu já tenho comida No meu kit Ah, ok Nada aqui Deixa eu aproveitar Beber essa água logo aqui Que eu achei Stagnant water Ó, tem jeans Tem lighter aqui dentro Isso é bom pra fazer bandagem, cara Vou pegar esse Apple Repair E vou reparar minha arma Como você pode ver, cara Eu tô com muita munição De R380 M19 E outras Outras armas Eu preciso justamente É... Justamente Achar um... Opa É player ali É player É player Passou ali Passou ali Oh, hello Oh, hello man Oh, uau Don't shoot me Oh, caralho Filho da puta Ah, vai se foder, velho Porra, velho Não deu nem chance O cara tava de AK E olha Os caras apareceram Era a base Era a base player Eu não me liguei Ei, gringues What the fuck Did you do, man? Eu era um amigo Oh Ele é um amigo E agora você é um amigo Sim, eu vou Eu sou Desculpa, mano Obrigado, mano Obrigado por ser tão bom Ok, agora você diz que você está desculpa, Kog E vamos ficar tudo bem Ué, eu tô ouvindo o gringos falando Não, o que tem que ser ruim? Ei, 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 ei Ei, vem aqui, galera Vem aqui Vem aqui, vem aqui Ninguém no jogo tem que ser ruim Sim, ok Ninguém no jogo Ok, vamos jogar Vamos jogar de novo Eu estou brincando Por que você não me mataram? Eu não me mataram Purple 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 I'm gonna finish you I'm gonna kill you You killed the good guy, man He wasn't the good guy He said he wanted to kill you Stop Ok, so stop So stop 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 Remember Stop 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 Ok Ah, ok, cara. Então, você vai por favor envoler? Sim, 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 sim. Ok, por favor envoler. Ele vai tirar em mim. Não se preocupe. Dê-me um pão, dê-me um pão! Errou. Deixe-me, eu vou dar um pão, cara. Até mais, cara. Vem lá, gringueiro. Não se preocupe. Vem aqui. Até mais, mano. Vem aqui, gringueiro. Não se preocupe. Vem lá. Eu teria... Eu teria te contado como construir um pão, idiota. Eu sei como construir um pão, mano. Obrigado pelo pão. Não me deu trabalho de fazer. Ok, agora eu posso fazer meu satchel. E mais bandagem depois. Beleza, vamo em frente. Me vinguei já. Agora eu tô puto pra caralho. Não quero fazer amizade com nenhum gringo. Vamo em frente. Caralho, velho. Tu vai... Porra. Tava cheio de... Cheio de bala no outro loot, cara. Não deu nem tempo de chegar em... Em ranchito. Cara, vai me mata, velho. Puta que pariu. É foda, velho. Assim, eu tô com uma ligeira impressão. Que os jogadores do H1Z1... Óbvio. Óbvio. Vocês vão falar. Óbvio que é... Quanto mais tempo o jogo tá em... No mercado pra galera. Mesmo estando em Alpha. Mais tempo as galera se prepara. Tem mais tempo da galera se conhecer. Conhecer mais gente. Então a galera vai ficando melhor. E tem mais base. Cara, na verdade, velho. Eu sou um pouco... Sei lá. Tipo, eu gosto de base, sabe? Eu gosto da ideia da base. Só que eu fico puto com a quantidade de bases que tem no mapa, sabe? Eu acho que... Não deveria ter base na cidade grande, por exemplo. Eu acho que não deveria ter as bases que tem. Já diminuíram isso. Mas acho que deveriam tirar, cara. Olha essa névoa. Não dá pra ver porra nenhuma lá pra frente. Tem muita base na cidade grande. É aquela base que eu morri ali. Provavelmente os caras estavam na base e me viram passando lá. Tem um cara ali naquela casa ali. Vamos matar ele. Eles não me encontraram. Aí eu saí achando que era um cara só. Me fudia que era de 12 e tinha outros caras lá. Tá tudo bem. De qualquer forma, cara. O... O que eu tava falando, velho. A gente tá fazendo uma live ali. Porra, podia diminuir o número de base, né? Ou então, por exemplo. Um jogador só não faz base. Pra ele fazer base, ele tem que ter um grupo. E só pode fazer uma base por grupo. Ou assim, uma fundação por grupo. Assim, então... Você só pode fazer em um lugar. E pra você poder fazer outro, teria que destruir aquela fundação. Tá entendendo? Mais ou menos isso. Que aí você teria dois coisas. Ou o cara é invadido e a base dele é destruída ali. Ele se vê obrigado a fazer uma outra base. Ou ele... Fala, porra, quer dizer uma base aqui. Mas cara, eu não quero ela aqui. Eu quero mudar. Então destrói ela. Vamos destruir ela. Pegar os recursos de volta. E fazer uma nova base. Que é assim, cara. Eu acho que assim... Muita gente vai falar que não. Que não tem nada a ver. Que base é legal. Eu, por exemplo, não faço base. Vocês veem que eu... Na maioria dos meus vídeos eu não faço base, né? Não que eu não goste. Não é porque eu não gosto de base. Pelo contrário. Eu até gostaria de ter uma base. Só que eu sei que ia ser destruída o tempo todo. E por questões de problemas também de hacker. Algumas vezes elas são invadidas. Então, sim. Eu prefiro me divertir, tá ligado? Patrível! Então... Eu acho que deveriam limitar, cara. Mas esse jogo tá em alpha. Eles tão desenvolvendo. Antigamente tinha muito mais base. E... Essa história de nego fazer base em cidade grande. Fechando a entrada de igreja. Fechando a entrada de delegado. Isso que tinha antes. Tiraram. Isso é uma coisa boa. Então vamos ver aqui na igreja de Jesus. Ver se tem alguma treta. Aliás, galera. Olha o que que eu tenho aqui. Olha. Eu... Tem uma... Um monte de sacola de Elite Bag, tá ligado? Eu vou abrir uma Mystery Bag. No caso, tem 29. Vamos ver o que eu ganhei. Skin Wild Beavers T-Shirt. Mas não gostei dessa camisa, não, cara. Eu vou pegar essa aqui camuflada que eu ganhei do Elite Bag. Pra... Cara, eu fiz uma live com o pessoal e a gente terminou num grupo de seis pessoas. A gente não se matou pra não... Pra ninguém... Pra todo mundo ganhar no final. Falaram que tinha essa opção de todo mundo ganhar. Realmente tem. Ninguém morre. Mas... Ninguém ganha item. Falaram que demorava um dia pra ganhar o item. Mas eu não ganhei o item do... Do... Elite Bag, cara. Então eu acho que isso não funciona. Opa. Machado. Fire Axe. Show de... Show de rola. Baseball Bat. Não interessa. Ó. Tem uma Drop caindo na região. Deixa eu ver se tem alguma arma aqui. Sempre que a gente entra na igreja, cai o UFS, né, galera? É impressionante isso. Uau. Tô me dando aqui. Que bizarro. Vou pegar mais comida aqui. Alright. Opa. Faquinha. Não. Às vezes tem arma aqui. Opa. Night Vision. Quanto tempo que eu não encontro no Night Vision, cara? Que isso? Olha isso. Fica com ele. Você tem que... Se bem que o Night Vision... Agora não tá adiantando tanto. Deixa eu ver aqui fora como é que tá. Nada... Não muda muita coisa, não. Não muda muita coisa, não. Antigamente ele... Tinha mais utilidade. Hoje em dia não tem tanto, eu acho. Aqui. Fica só... Sei lá. Fica... Tudo verde. Não fica... Tão claro. Quanto... Deveria ser. Isso aí. Cara, toda hora eu tô olhando pra cá porque eu mudei meu monitor. Tipo, eu tô... Acostumando ainda. Mudei... O monitor que era o webcam que ficava aqui. Agora tá num tripé de máquina. Acho que tá melhor assim. E... E agora eu botei a qualidade em HD, cara. Cês tão vendo aí, tá em 720p. A qualidade da webcam aqui. Só que o foda foi ajustado na Sony Vega. Mas tudo bem. Opa, o que é isso? Pensei que era player. Achei de subir aqui. Achei de subir nessa porra. Vamo até subir aqui e descer no ultimo. Vamo até subir safada. Não tem nenhum player por aqui. Cara, o FPS caiu pra 19. Tava assim... Tava assim... Em torno de 30... A 40 na floresta. Agora caiu pra... 19. Deixa eu pintar o chapéu. Olha que chapéuzinho lindo. Tá, mais um Biba. Ok. Rádio gasta aqui. Fica ligado aqui. Que vai ter player aqui, com certeza. Eu tô perto da delegacia. Deixa eu... Pegar mais... Item aqui. Opa, opa. Opa, o Zubi correu pra lá. É pra mim. Porra, o Zubi bugado. Opa. Opa. Deixa eu ver, olha. Tem loot aqui, hein. Vai ter treta aqui na delegacia. Olha aí. O loot não é player. Olha os zumbis aqui, cara. Opa, pra você queira player ali. Olha os zumbis aqui dentro. Que bugado. Sai, Zubi. Sai, sai, sai. Fica aí, Zubi. Tirar essa bota aqui pra não fazer barulho. Pra caralho. Aqui vai ser foda. Comer uma comida. Fazer umas... Umas flashes aqui. Pra... Entrar na delegacia. Você acha uma arma, cara. Pra poder ficar mais equipado em... Presente Vale. Vamo tentar, galera. Vamo tentar a sorte. Ó. Subi pra caralho. É muito barulho do zumbi. Poder subir um café. E vamo em frente. Vamo embora em frente. Deixa eu achar alguma arma aqui. Olha, loot aqui. Opa, tem uma doze ali no chão. Caralho. Olha, a K47. Meu Deus. Magnum. Cara, eu... Deixa eu ficar com essa K aqui por enquanto. Meu Deus. Tira a bota. Foda-se a bota. Tira... Tira o Fire X. Bota essa magna na mão. Tem uma doze também aqui. Caralho. Pera aí. Deixa eu encontrar uma munição. A Magnum com 250 capacidade. Joga a bota fora. Aqui. Agora dá pra botar magna aqui na mão. Bota doze. Magna não. Magna na mochila. Vamo ver se a gente encontra munição aqui, cara. Olha a pistola. Beleza. Já encontramos uma arma aqui. Munição de ponto. Munição de... Tchau arco. Flash. Vamo de... Cowboy. Porra. Só tem um tiro. Achei que era o mais. Então esquece. Deixa eu tirar essa doze. Porra, o foda é tirar esses itens todos, né cara? Eu não queria deixar... Abrir mão disso. E o arco e o flash são 800 espaços. O foda não tem espaço. Deixa eu tirar essa doze. Bota a doze aqui no chão. Tudo bem. Vamo pra cima. Pega o arco de volta. Aqui o arco, pelo menos, é uma arma a mais. Aqui eu tenho a Magno. Vamos ver o que tem aqui em cima, galera. Espero que não tenha player. Já viu que deram... Já viu que deu merda aqui, né? Mas tudo bem. Deixa eu abrir aqui. Opa. Cara, tá tudo fechado. Estranho. Nunca vi a delegacia toda fechada assim. Mas tudo bem. Caralho, a delegacia tá diferente aqui. A delegacia tá diferente, galera. Só que botaram mais coisa. Botaram uma máquina aqui. Que porra é essa? Parece um microscópio louco. Não tem item aqui. Deixa eu olhar aqui direitinho e ver se não tem. Cara, tá diferente da delegacia, hein? Mudou, hein? Mudou pra melhor. Tá muito mais legal. Eles fizeram um trabalho... Eles estão fazendo um trabalho de arte bem legal no H1Z1. Meu ping... Meu FS agora tá 17 frames por segundo, galera. Putz grilo. Deixa eu ver se encontra alguma coisa melhor aqui dentro. Vai, cara. Um colete, uma arma, munição, não sei o que for. Olha o mochila militar, de repente, pra carregar as armas. Deixa eu ver. Nada. Nada nesses armários. No banheiro, nunca deu sorte. Tem no banheiro feminino. Só no banheiro masculino que a gente encontra os gringues. Opa. Tinha pra ser cove-player. Tive a impressão só, né? Não ouvi, não. Não, ouvi... Tive a impressão que ouvi uma coisa, mas não era nada. Ok. Vamos no terraço, cara. A ver se encontra alguma coisa aqui no chão. A ver se não tem player. Tá um... Cara, minha festa tá muito baixa aqui. Tá cheio, tá ridículo. Tá 15. Tá 15, o que é horrível. Olha quantos zumbis tem aqui embaixo. Caralho, cheio de zumbis aqui fora. Bom, deixa eu subir... Pra essa parte aqui. Ver se tem algum carro, alguma coisa. Nada. Bom, galera. A delegacia tá... Vazia, não tem porra nenhuma. Opa. Opa, flecha. Vocês ouviram, né? Opa, flecha. Vocês ouviram, né? Opa, pleira aqui. Vem, 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 vem. Friendly, friendly, cara. Se alguém está aqui, eu vou sair. É tudo bem. Sim, eu sou friendly, cara. Tudo bem, vamos sair. Porque eu não quero... O que está acontecendo? O que está acontecendo? Tem mais cara aqui, cara. Fica ligado. Friendly do caralho. Vou meter bala se der. Opa, opa. Opa. Foi mim. Uau. Uau, matou o cara ali, ó. Tem mais e mais e mais. Tem mais tiro. Mais tiro. Caralho, caralho. Peraí, peraí, peraí. Daqui dá pra ver? Opa, tiro pra caralho ali. Cara, eu vou tentar... Eu vou tentar... Olha, esse cara dando tiro pra caralho. Que porra é essa? Morreram alguém ali, hein? Certo, ok. O Ki era amigo, matou o outro cara. Acho que apareceu outro ali pra matar. Deixa eu tentar fazer a treta, cara. É por isso que você não tem nada além de mim. Obrigado por as frags, mano. Certo. Certo. Agora eu vou colocar o dedo em sua mãe. Sai daqui. Certo. Eu acertei o cara, mas não morreu, cara. Cara, que merda. Ai, que safado, cara. Que safado, velho. Quase que eu matei, mano. Meu dedo tira na cabeça. Na parte de cima do tronco. Ai, gringos e gringos sendo gringos como sempre. Hey, gringo. Time to die. Time to die. Cara, essa estratégia de deitar é melhor que tem. Vem aqui, cara. Fique-me. 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 Vem aqui, cara. Eu vou te matar. Fique-me. Fique-me. Desenvolvido. Toma. É só por diversão, cara. Não tem... Wow. Wow, wow, gringo. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. E não se esqueça de se inscrever no canal pra continuar acompanhando a série de H1Z1, de outros jogos, vem por aí. Muito obrigado e um forte abraço. Come here, gringuei! I'm gonna kill you, motherfucker! Olha o cara, o Robin Hood vai cair. Cai, pterodate. Cara, pterodate caiu na nossa base ainda. Que maravilha. Caramba, cara. Olha o pterodate aqui caído. E aí a gente toma ele. Esse bicho aqui é fortinho pra atacar. Ele dá uma rapada sinistra. Olha o rapada que ele dá. Olha o rapada, olha a rapada. Puta que pariu, corre. Corre, diabo. Caralho, corre, velho. Agora corre. Ai, meu Deus, tem magma atacando agora. Puta que pariu. Aí, fudeu. Caralho, tiga aqui dentro. Puta que pariu. Puta que pariu. Não vou conseguir terminar o vídeo. Caralho!